Olá, voltamos com mais informações nesse dia nacional de mobilização contra o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus, a mobilização zika zero. Aqui ao meu lado está o Coronel Marcos Ribeiro, que é chefe do Serviço Regional de Saúde do 4º Comando Aéreo Reforçado. Regional, desculpa. Coronel, explica para a gente quais são os cuidados que a população tem que ter com esse mosquito e por quais motivos ela deve ter esse cuidado. Bom, todos nós estamos vendo como está crescendo essa questão do zika vírus, de todos os vírus, arbovírus que estão atingindo a nossa população. Os cuidados que nós sempre determinamos, que já há muito tempo tem sido vistos, são a erradicação dos nascedores desses mosquitos. Nós não podemos deixar que esses mosquitos nasçam. Então a gente tem que fazer um trabalho contínuo para impedir essa proliferação. Impedir a proliferação, logicamente você vai impedir o efeito dessa contaminação pelo mosquito. Então os cuidados que nós deveríamos ter é aquilo que já está bastante vinculado, não deixar a água, observar a água, permitir a presença hoje em dia dos agentes de saúde que vão verificar os locais, os agentes de saúde que vão identificar os locais de risco, os agentes de saúde que vão trabalhar no sentido de aplicar os varmecidas, para que essa situação tenha um final mais feliz do que nós estamos tendo no momento. Agora os militares das Forças Armadas passaram por um treinamento para poder abordar a população. Como é que foi esse treinamento e o que eles estão repassando para as pessoas? Perfeito, nós fizemos dois treinamentos. Existe o treinamento de abordagem da população, esse treinamento de abordagem, que é para conseguir conscientizar a população da importância. E principalmente, o que a gente gostaria de dizer? Como as Forças Armadas, elas têm junto à população uma confiança, uma confiabilidade maior, nós entendemos que é mais fácil que um militar consiga adentrar a uma residência e poder explicar todas as nuances desse combate. E além disso, os militares também vão agir na identificação e na eliminação dos focos. Nós iremos trabalhar juntamente com a administração federal, administração estadual, administração municipal, juntamente com aqueles elementos que trabalham na erradicação dos focos. Nós fizemos dois treinamentos. O primeiro treinamento para a conscientização da população e um treinamento específico para a aplicação do larvicida. Agora, os militares das Forças Armadas passaram por um treinamento para poder abordar a população. Como é que foi esse treinamento e o que eles estão repassando para as pessoas? Perfeito, nós fizemos dois treinamentos. Existe o treinamento de abordagem da população, esse treinamento de abordagem, que é para conseguir conscientizar a população da importância. E, principalmente, o que a gente gostaria de dizer? Como as Forças Armadas têm, junto à população, uma confiança, uma confiabilidade maior, nós entendemos que é mais fácil que um militar consiga adentrar a uma residência e poder explicar todas as nuances desse combate. E, além disso, os militares também vão agir na identificação e na eliminação dos focos. Nós iremos trabalhar juntamente com a administração federal, administração estadual, administração municipal, juntamente com aqueles elementos que trabalham na erradicação dos focos. Nós fizemos dois treinamentos. O primeiro treinamento para a conscientização da população e um treinamento específico para a aplicação do larvicida. E esse larvicida vai começar a ser aplicado na semana que vem? A partir de segunda-feira até quinta-feira vão ser aplicados. É importante dizer à população, deixar bem claro, que o larvicida não é um veneno. O larvicida é um inibidor do que o mosquito possa se proliferar. Então, se alguma pessoa falar, não, nós vamos ter que aplicar na caixa d'água, ele não traz nenhum risco à saúde. E a população fique tranquila que esse material não é um veneno, não é letal e não causa nenhuma repercussão orgânica.